Veloz, eu vou chegar pra falar do Velocer aqui pra você, Nativa Veículos, olha que esportivo, meu, olha o desenho no capô, esse carro maravilhoso, o ano dele, 2013, da Hyundai, super esportivo, completão com banco de couro automático, apenas 54 mil KM's, Gabriela, vem aqui comigo, vem aqui comigo, ó, vou puxar ela pra cá, ela não gosta de gravar, ela não quer gravar, mas eu quero, vai lá, pra saber o preço do Velocer, passa o WhatsApp. É isso aí, fala com a Gabi, obrigado, Gabi, dá licença, pode ir pra lá, agora eu vou falar com a Rose, Rose, vem cá, fechou o negócio aqui, falou que viu no Neo Motors, taxa de transferência grátis. Maravilha, Rose, brigadão. Riana, e você, financiamento, o que você vai fazer pros clientes? Taxa de financiamento a partir de 0,99 ao mês. Maravilha, assim tá fácil comprar na Nativa Veículos. Vamos lá, vamos mostrar o próximo carro? Paraí, da Honda, uau, que beleza, hein? Esse daí é o WR-V, 2018, completão, automático, apenas 17 mil KM's, IPVA tá pago já, vai passeando pela loja, para ali no Creta. Olha aí, Hyundai 2017, completo, automático, apenas 55 mil quilômetros, vou dar preço nesse, de R$ 79,900, pra quem falar que viu no Neo Motors, R$ 75,900. Vamos lá, próximo, é Hyundai também, esse daí é o HB20, 2016, completo, automático, apenas 9 mil quilômetros, vai lá, fecha no Up. Volkswagen, Cross 2016, completo, manual, 36 mil quilômetros. O endereço daqui, Bom Jesus de Pirapora, R$ 1.793. Fala com a Gabi, 950-300-994, WhatsApp, telefone da loja, 4526-5300, Nativa Veículos, arrebentando de vender.